A Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Saúde, está promovendo diversas ações para instruir os montenegrinos sobre o planejamento familiar. O Programa Municipal de Planejamento Familiar são atendimentos contínuos, envolve várias atividades, tanto preventiva, como tu falaste, em roda de conversa em escola com os adolescentes, evitando a questão da gravidez na adolescência, de orientação de ESTs, enfim, né? E o atendimento individual do paciente, tá? Aí, para métodos definitivos, que é vasectomia e laqueadura, o atendimento é feito aqui na pediatria, primeiro os atendimentos comigo, com a enfermeira Camila, depois com a psicóloga Catiane, porque o programa, ele vai desenvolver o que a lei estabelece, a lei federal, né? Que é tanto para plano SUS, como para plano particular, tá? Então, que exige uma avaliação multidisciplinar. Nossa referência para métodos definitivos, Porto Alegre, as referências de hospitalares em Porto Alegre, para laqueadura e vasectomia, o Hospital de Portão, por enquanto, tem atendido as nossas demandas, né? Os montenegrinos que não desejam mais ter filhos e pensam em fazer uma vasectomia ou laqueadura pelo SUS, podem procurar a Secretaria de Saúde onde vão ser atendidos. Porém, é importante salientar que existem diversos critérios que são verificados pelos profissionais de saúde. Além da possibilidade de uma cirurgia, são explicados todos os métodos contraceptivos existentes que também auxiliam no planejamento familiar. Quando vem para nós, para atendimento de laqueadura, vasectomia, enfim, já se faz um atendimento mais ampliado, vai-se ver outras questões também, né? De orientação, de esclarecimento de dúvidas e disponibilizar alguns exames também, que tem a ver o programa, o atendimento do programa tem a ver também com o ST AIDS, né? Então, o paciente vem para a consulta de enfermagem. A enfermeira vai fazer a avaliação se ela, se ele tiver uma outra demanda, né? Cardíaca ou necessidade de exames ou de consulta com um clínico, ela já vai referenciar, né? Todo o trabalho é feito de forma preventiva. No planejamento familiar, então, depois que a pessoa fez a inscrição, passou pela avaliação com o assistente social, trouxe toda a documentação, ela é encaminhada, então, para a consulta de enfermagem, tá? Nessa consulta de enfermagem, a gente vai fazer uma avaliação de saúde daquele paciente, conversar sobre os métodos contraceptivos, conversar com o paciente para ver se essa é a decisão, por ser um método definitivo, se ele está ciente desse procedimento, que ele não deseja mais ter filhos. É investigado também algum, se ele tem algum outro problema de saúde que possa impedi-lo de fazer o procedimento de vasectomia e laqueadura, que é praticamente zero, né? Ele não tem muitas contraindicações. Obrigado. Obrigado.